E agora eu quero receber aqui no programa Show Cultural, chega pra cá, Vinícius Araújo! Chega pra cá! E aí, meu irmão, beleza? Beleza! Vamos de música? Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem nunca sou eu Cheiro de mulher à minha volta Meu Deus! Uma amiga dela vem me reconhecer Sei que sou gostoso, pode conferir também Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa perturbar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar É romance, é off, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível É romance, é off, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem nunca sou eu Cheiro de mulher à minha volta Meu Deus! Uma amiga dela vem me reconhecer Sei que sou gostoso, pode conferir também Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa perturbar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra arrumar self, a balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Opa! Vinícius Araújo! Cara, show de bola!